Olá galerinha do canal, tudo bem com vocês? Espero que sim, né? Então... Porque com a gente não tá nada bem, vai! É, a Fernanda já... A gente já apareceu um pouquinho de look diferente, né? Mas é tudo fake, né? A gente tá gravando o mesmo dia, né? Vai! Olha a cópia! Uuuuh! Vai! Uuuuh! Vamos derrubar o ombro aqui da mesa! Não se pode! Então, gente, o vídeo de hoje vai ser o desafio também, não. O desafio de perguntas e respostas. Eu e a Fernanda, a gente vai ter que responder, né? E quem perder vai levar uma tortadona na cara. E como vai funcionar esse desafio? É assim, o Henrique vai fazer as perguntas e nós vamos responder. São 10 perguntas, 5 para mim e 5 para a Fê. Quem não responder, quer responder errado ou vai tomar um gole de... Não, não! É uma colherada de ovo e um golinho. Não! É! Não, não! Henrique, você é o diretor. Vai, você decide. Os dois juntos. Gente, eu to com ânsia só de pensar que eu vou ter que tomar isso daquilo, né? Pelo amor de Deus. Aqui, ó, querido. Só que aí, se você já se inscreve no canal, curta minha foto, page no Facebook, me siga no Instagram. Dá o like, dá o crush. Tá, então, bora começar o vídeo. Fala de você na minha cara que inferno dentro do vídeo. Tô fechado. Eu tô de fato, né? Fiquei. Vai, vai, vai. Então o Henrique vai fazer as perguntas aí, tá? Vamos tirar o joaquim bom e começa, tá? Eu apertei. Ok. Pão. Uh! Ai, que inferno! Começa com ele, então. Vai, primeira pergunta. Fica caladinha porque o povo ouviu a voz dele. Primeira pergunta. O que é ordenhar uma vaca? Um. Retirar ou extrair o seu leite. Dois. Levar a vaca para pastar. Ou três. Limpar o pasto da vaca. Tirar ou extrair o leite. Tô feita do Edinho. Você acertou. Uh! Agora o Edinho toma. Não. Claro que é, o Edinho toma. Não, não. No caso, não. No caso, você só toma se você errar. Não, mas se você errar, não tem essa não. Tá certo? Você acertou, pronto. Você acertou. Vai. No caso, ela tá com um ponto positivo e você com negativo. Isso. Que é com a corta no final, né? Isso. Dois. O que são animais invertebrados? Sou eu, né? Isso. Um. Animal que não possui ossos. Dois. Animal que não possui coluna vertebral. Ou três. Animal que não possui órgãos. Três. Animais que não possui órgãos. Meu Deus. Você errou. Errou. Meu Deus. Que animal que não possui órgãos? Não tem vida. Não existe. Acho que é só os micrófonos, né? Não. Tô burro, meu amor. A resposta correta é a dois. É coluna, né? Animais que não possuem coluna vertebral. Não, não, não. Não, não, não. Ah, Fê, deixa só um chantilly, vai. Não, você vai agora safar o ovo com chantilly. Não, é o queim de leite. É o correto. Não, não. É o correto. Saiu o queim de leite. Vai. Eu vou cuspe em cima de vocês. Vocês vão cumprir mais. Segura. Ai, gente. Vou cumprir no balde. Não, você busquei direto, é você engolir. É pra engolir, se não engolir não, é de uma outra. Aí a gente não pode. Gente, eu não tô zoando, gente. Não. Fala do jeito. Cuidado mais, gente. Não quero esse nome. Vai. Olha que coisa que eu tô morrendo de dia, papinha. Não sente o cheiro. Deu um pudrezinho. Coloca o orégano aí. Eu não vou conseguir, gente. Deixa eu ver, eu não vou conseguir, é sério. Não precisa de problema. Ele tá chorando. Abre a boca. Fecha um olhinho e abre a boquinha. Que noiva. Corta de mão. Abre bem a boca. Que noiva. Que noiva. Que noiva. Que noiva. Que noiva. Vai. Toma, não interessa. Não me toma. Eu falei, velho. Eu não consigo, mano. Olha aí, vai. Olha, eu vou diminuir. Só isso aqui. Eu te falei que eu passo mal. E você faz carinho, eu gosto de que você gosta. Gente, eu tô tremendo. Ai, que noiva. Eu não vou dar o close no balde. Vai. Vai. Apagou a prenda já. Qual o nome dos dois objetos utilizados pelos japoneses para comer? Um. Hashi. Dois. O Hashi. Ou três. Hashi. Hashi. Qual? Um, dois ou três? Hashi. Hashi. Resposta. Errada. Uma ameaça foi detectada. Ah? Qual que é Hashi? O nome de verdadeiro é o Hashi. Só que vocês estão com o Hashi. Só com o Hashi. Eu tô chorando ainda. Não sei. Agora estou bem. Eu não sei se você é enjoado igual eu. Nossa, não tinha como dar uma lavadinha no balde. Eu não gosto de nem olhar pro ovo, gente. Sério, não gosto de olhar pro ovo. Mas tá com seus volitos no balde. Vai, então. Pega outro tapoela e tenta assinar. Nossa, eu te dei um pouquinho. Tá, eu vou te dar um pouquinho, vai. É sério. Vem mais pra cá, você tá fora do vídeo. Vai. Olha o que ele. Não, depois ele mostrou. Vai que eu tô... Não, ou seja, já. O jogo está muito em cima de você. Vai. Pode colocar. Vai, a pessoa tá fechando. Tem que engolir. Tem que engolir, vai. Você não engoliu? Não. Engoliu. Vem pra cá, se ele for fora do vídeo. Vai, então. Vai. Engole. Vai. Engole. No cosmo de mim, não. Se não engolir, você vai tomar outro. É. É, engole. No cosmo do ovo. Vai. Se você não engolir, eu jogo. Vai, você tem que tomar um negócio ainda. Meu Deus, que dor, gente. Calma, eu quero te vestir no gão do ovo. Vai. Ai. Ela não gosta de ovo. Ai, que dor. Que dor. Engole logo, engole. Vai demorar demais. Pergunta 4. Quantas pessoas estavam no Titanic quando ele zarpou? Ah, você tem que saber. Primeira pergunta. Primeira alternativa. 2.227. Nossa, gente. Pergunta. Vai. Vai. Segunda alternativa. 2.220. Ou alternativa 3. 2.123. O trick não era tão grande. Eu acho que é a 3. 2.123. Isso. Resposta... Errada. Gente, errada. É a primeira. Ela tinha 2.127. Nossa, mas o trick não era nem tão grande assim. Contando com as pessoas e com os trabalhadores que tinham dentro. Ai, gente, não acredito. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Olha, tem que comer. Fala segurar na boca. Você sabe colocar na boca e guspa? Não. Pode tirar menos. Ó, tem que engolir, viu? Engolir? Você tava gostando, né? Adoro. Ai, eu não vou engolir, não. Vai, segura na boca. Tem que engolir. A Fernanda tá engolindo? Tossa, na verdade. Esse tipo de óbito. Vai, abre a boca, óbito. Engole, engole. Engole, engole. Engole, engole. Engole. Engole, Edilma. Gente, eu não consigo, mano. Ah, não. De novo. De novo, né? De novo, né? Ele não tá engolindo. Eu tô sofrendo, então. De novo, porque ele não tá engolindo. De novo. Gente... Ele não tá engolindo. Meu, eles tão agolindo. É sério. Ah, e o meu também. Pô, mano. Ele é muito esperto. Ai, que nojo que tá esse balde. Eu tô vomitando o caso do balde doidinho. Vai. Gudei. Que nojo. Não conseguiu o minuto. Ele tem gosto de leite. Cidinha leite. Agora a pergunta é pra Fernanda, né? É a quinta, né? Isso. Ai, eu... Meu. Meu, se derrubou. Eu posso chamar para você. eu derrubo você no chão. Ó, pergunta número 5. Quantas cores existem na bandeira do Brasil? Ah, Henrique, pelo amor de Deus, né? Com ela, tá muito fácil. Você já queimou. Vai. Que? Vai. Primeira alternativa, 4, segunda, 5 ou a terceira, 6? Deixa eu ver. Tem que ser rápido. Não pode ir, não. Não, não pode contar. 15 segundos. Não, não. O Glau, ele respondeu. Ele ficou pensando. Ele ficou pensando, não. Não, não. Eu pensei assim que a gente também quer. 4, 3, 4, 3, 2, 1, qual é a resposta? 4 cores. 4 cores? Tá errado. Você acertou. Mentira! Vai. Sabe, você tava despedindo com o primeiro. Vai, agora é essa. Em que dia é considerado a independência do Brasil? Vai. Faz claro que a gente não olha a Paris. Vai estudar que é bom. Primeira alternativa, 7 de abril, segunda alternativa, 21 de maio, ou é a alternativa C? 7 de setembro. 7 de setembro. Você acertou. Graças a Deus. Meu Deus. É porque não, abril não era, né? Porque, sei lá. Nem mais. Porque era páscoa, dois e seis. Tá dando, é lógico. E maio é... Ai, eu vou comer aqui no chão. É ovo. Ó, agora é pra quem? Pra Fernanda? Fernanda. É difícil, quer ver? Pergunta 7. No filme Harry Potter. O que Hagrid coloca em Duda quando ele come o bolo de Harry? A, orelha de burro. B, uma dor de barriga. Ou C, um rabo de porco. Olheira de burro. Não, o rabo de porco. Não, orelha de burro. Você falou um? Você falou um mesmo? Não, é rabo de porco! O certo é o rabo de porco. É rabo de porco! Não, eu já falei a olheira. 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 Ai, meu Deus, eu vou deixar aí embaixo. Vai. Que bode nojento. Não, não. Não, eu peguei, eu peguei, eu peguei a boca, tá? É tipo, olha, só a cara me rodei, olha a cara me rodei na boca. Não, eu peguei a minha boca. Ah, Não, olha isso aqui. Não, isso não, vai, ótimo. Não, 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 engole, 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 engole. Não, vai, ela já pôs bastante tempo com ovo na boca. Pode soltar, se quiser. Ela engoliu. Engoliu? Não, ela não engoliu, solta, pode soltar. Ai, não acredito. Ai, eu tô nojo. Agora, agora, como se fala todo mundo odeia o Cris em inglês? Ai, meu Deus. Fácil. Primeira alternativa, everybody like Cris. Segunda alternativa, everybody hates Cris. Ou a terceira alternativa, everybody and Cris. C, B. B? É. Você acertou. Everybody hates Cris. Fernanda, aonde fica localizado os rins? A, na porção posterior do abdômen. B, na porção inferior do abdômen. Ou C, acima do coração. A porção inferior do abdômen. É a B. É essa que eu falei. É a B, né? Não lembro qual. No caso, na porção inferior do abdômen. É. É? Você errou. É na porção posterior. tem que ter um abdômen. Posterior, que der risco, não é? Não é pipa. O cunho tá aqui, ó, não tá doido. Ah, Manu, vai ser queira. Toma de um. Eu nem sei, sabe o bofão que errou que não errou? Depois a gente põe a boca. Não, então vai, engole. Se você enguri dos coelhados de ovo, vai ser ela. Ah, é fácil, é que ela gosta, né, garganta? Vai. A cara, essa cara é melhor, não se pode. Calma, tá louco? Por que? Nossa, tá passando o meu, na colher toda. A minha, tadinha? Não, tá, você não vai beber, sabe o que é que ele vai? Vai, pra quem tem que ter uma colher, já, então vai assim, ou uma colheradona cheia, ou um creme de leite. Pera, a gente é calço já tomado. Vai logo, Fê. Engole. Ai, que nojo, credo. Ai, esse balde tá no jeito. Bebeu? Não, não. Nem vem, você fica olhando pra mim, não vai fazer a coisa de mim. Vai, olha, ai, que nojo. Em que data nasceu Silvio Santos? Meu Deus. Alternativa A. Alternativa A. Dia 12 de dezembro de 1930, alternativa B. Dia 12 de setembro de 1930, ou alternativa C. Dia 12 de março de 1930? Eu só sei que é melhor que é 1930, né? E dia 12, qual mês? Tem dezembro, setembro e março. Ai, com um barco de... Março, vai. A alternativa... tá errada. Mentira. O Santos faz dia 12 de dezembro de 1930. Ai, gente, que ódio. Silvio, por favor, Mel. Aê. Ele tem que ir tudo sai. Tá errada. Olha, gente. Ai, meu Deus, me ajuda. Engole. Engole. Ai, eu boto o pé, gente. Ai, eu boto o pé, gente. O boninho. Vamos tomar um cafezinho, não poder sair. Então, galera, a gente fez as contagens e eu acertei duas perguntas e a Fernanda acertou duas perguntas. Então, a gente empatou. Então, agora, nós vamos tirar aqui o Joaquim Boa pra ver quem vai começar a responder. E com barca, quem pode ter um que quiser. Não, o Joaquim Boa vai começar a responder. Não esquecei. E daí, o Henrique vai fazer a pergunta e daí quem acertar não vai levar a contada, né? Joaquim Boa te quebrei. Ai, tem que fazer. Não! Vai. Em relação ao paralelo do Equador, a África tem terras no 1. Hemisfério Sul 2. Hemisférios Norte ou 3. Hemisfério Sul e Hemisférios Norte? Desisto. Pô. Deixa eu imaginar. Bom, eu não sei. Deixa eu imaginar. Eu não sei. Eu imagino, mas eu não sei. Então, eu não vou responder. Eu vou repassar pra Fernanda. Deixa eu imaginar uma pergunta. Só que você sempre vai dar a puta acertar. É, eu vou responder. É, repita a pergunta? Não. Então, vai lá, cara. Deixa eu imaginar uma pergunta. Não é, gente. É a África. Se a gente tivesse perguntado onde a linha do Equador corta, eu até saberia, mas não é. Não dá rápido alguma coisa. Bora lá. Bora lá. Vai. Ai, Deus. Eu acho que é o... Eu acho que é os dois. No caso, é Hemisfério Sul e Hemisfério Norte? É. Você acertou. Dona. No caso, é... Não. Que é? É, eu desisto. Ah. Eu tenho aqui ó, pensam como pensam, a gente tem a África do Sul e a África do Norte Ai é mesmo, eu imaginei na minha lógica assim, a cabeça da África fica no Sul Vai Piranha Ai quieta, sua língua tá suja De ovo, que dojo Adoro Ai meu Deus Olha o que você fez comigo Espera Será que é isso? Vai, vai escorrer Mano, tá muito gelada Meu Deus, tá muito gelada Fernanda Espera, vai Fecha a mão, vem É Deixa eu levantar primeiro, vai testar 1, 2, 3 Não falo em mim, nojo 1 Meu chá falou Será que ele tá depois? 1 2 Ai Meu coração 1 2 3 2 3 3 3 4 4 5 5 6 6 5 5 5 5 5 5 6 6 7 8 8 9 9 9 10 10 10 10 11 11 11 11 12 12 12 13 13 13 14 15 15 16 15 17 16 18 20 20 21 21 Se você gostou, não tem que se inscrever no canal. Muito obrigada a todos que assistiram e comem aqui embaixo, tá? Um beijo. Tchau. Tchau.